Bem-vindo ao nosso canal Olito e Rafaela Cicloturismo. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que foi a minha primeira viagem de bicicleta, o que eu errei e o que eu acertei, tanto nos equipamentos quanto no dia a dia da viagem. Rafa, quando pessoal, como é que era o teu ânimo nessa época quando você foi fazer a tua primeira viagem? O que você pensava, como é que era o teu treinamento, qual que era a tua experiência antes de você viajar? Bom, eu pedalava bastante na cidade porque era o espaço que eu tinha para treinar, né? Todo dia eu saia com a minha bicicleta, fazia sete voltas no Campo de Marte, lá na Zona Norte, em São Paulo. Dez horas da noite estava eu lá pedalando para poder treinar. E no final de semana eu saia para fazer passeios com o pessoal que me convidava, tinha umas turmas lá. Então eu fazia bastante pedalada, assim, estrada de terra, às vezes até distância grande, mas era aquela pedalada de final de semana e voltava para casa para dormir. Então, mas o grosso do teu treinamento era para que exatamente? Então... O que você tinha em mente quando você estava treinando essas várias voltas? Aí que está, eu nunca fui atleta, nunca fui, nunca me dei bem nada fisicamente. Depois que eu comecei a encarar mais seriamente a bicicleta, eu percebi que eu podia ir longe com a bicicleta. Então eu fui procurar uma assessoria esportiva e esse cara, ele passou tudo, né? Tinha nutricionista e tudo mais e ele me dava os treinamentos. E aí, no final das contas, umas amigas me convidaram para fazer o Troféu Brasil de Triatlon, que é uma competição que tem lá em São Paulo. E aí a gente fazia de revezamento. Então eu pedalava e tinha uma amiga que nadava e a outra corria. E fora isso, eu também ia no Big Biker. Então tinha muito, assim, esse treinamento que esse cara estava passando para mim, tinha muito a ver com desenvolver, além da indurança, desenvolver velocidade, né? Você estava treinando, participava de competição, Big Biker e tudo mais. Daí a você querer fazer uma viagem de bicicleta. Tinha um lugar que eu queria visitar há bastante tempo, no turismo convencional, que eram as missões jesuíticas no sul do Brasil. E aí, não sei como apareceu para mim esse negócio de fazer o caminho das missões de bicicleta. Eu falei, nossa, que maravilha, dá para fazer de bicicleta. Eu vou fazer de bicicleta, porque não sei o que. E comecei a procurar. Para mim ia ficar muito difícil eu chegar lá de avião e fazer o roteiro e depois voltar no tempo que eu tinha. E aí, num dos dias que eu estava pedalando com o pessoal lá do meu bairro, o Eric falou assim para mim, olha, eu estou pensando em fazer um trajeto aí de bicicleta que se chama Caminho da Fé. Aí ele me explicou um pouco o que era. Eu falei, ah, já que não dá para eu ir no Caminho das Missões, eu vou nesse Caminho da Fé mesmo. Aí vamos ver o que acontece. Ah, fé, missão, tudo é muito religioso, né? É que o Caminho das Missões tinha muita coisa de arquitetura, então eu estava fascinada de bicicleta e tudo mais. Eu falei, tudo bem, vai. O Caminho da Fé é mais perto daqui de São Paulo. Era uma pessoa que eu conhecia um pouco e a gente tinha um ritmo de pedalada mais ou menos parecido, né? O que você sabia sobre o Caminho da Fé e como você se preparou para fazer ele? E o que você imaginava que ele era, mais ou menos? Bom, o que eu sabia, mais ou menos, era o que o Eric tinha falado. Que saía lá do interior de São Paulo e até a Aparecida. E ele queria fazer, em uma semana, né? Chegar na sexta-feira à noite, na primeira cidade e pedalar até, no máximo, no domingo. Eu não me lembro muito bem se eu pesquisei na internet ou se ele já mandou para mim algumas coisas que tinha no site desse Caminho da Fé. Era um papel que tinha os lugares das pousadas, tinha umas distâncias. Eu acho que ele também tinha alguma coisa de altimetria. A minha experiência era de pedalar na cidade. Então, eu não entendia nada de bagagem, do que eu tinha que levar, se eu tinha que ter um treinamento diferente, né? Eu me sentia bem preparada fisicamente, assim, porque eu já estava acostumada a fazer longa distância, né? Assim, tipo, no mínimo, 60 quilômetros num dia, 80, às vezes até 100, né? Eu já tinha descido para a praia de bicicleta. Foi um dia que eu pedalei 150 quilômetros, saí da minha casa e fui até Santos de bicicleta. Então, eu achava que, assim, eu já estava preparada. Eu continuei meu treinamento normal e eu fui lá. Bom, o que eu preciso levar? Bom, eu preciso de um alforje, né? Tá, mas quem falou que precisa de um alforje? Por que não leva, né, numa mochila, nas costas? Então... De onde você veio com essa ideia de alforje? Muito arrojado. De verdade, eu não sei de onde que veio essa ideia de alforje. Eu sei que eu fui lá, por minha conta, e comprei uns alforjes que vocês vão ver. O que você carregou? O que para você era importante carregar naquela época? Carreguei várias trocas de roupa, né? Porque eu achava que eu precisava de uma roupa para cada dia. Eu sei que eu levei bastante coisa, porque esses alforjes aí que eu comprei, eles ficaram meio cheios. O que eu me lembro também, eu levei mais de um sapato, né? Eu tinha o sapato de pedalar, eu tinha outro sapato, eu tinha um chinelo, né? Tentando reproduzir naquela bagagem as facilidades que eu tinha em casa. Então, mas você já tinha experiência de viajar? Você já tinha viajado bastante, ficando em hotel, né? Normal, sozinha. Você procurou reduzir isso? Eu já levava pouca coisa, mas para a bicicleta, acho que era muito ainda. O que você esperava do caminho da fé? O que você buscava, na verdade? Olha, a bicicleta me ajudou a compreender que eu era capaz de grandes coisas, que meu corpo era capaz de grandes coisas. Então, eu via na viagem mais uma forma de colocar isso à prova, né? Era como uma grande conquista, assim. Nossa, eu fiz uma viagem de bicicleta. Era um desafio. É, era como se fosse um desafio que eu tinha... Assim, eu já fui para lá sabendo que eu ia cumprir. Algo como se fosse um prêmio para mim mesma, por eu ter chegado até aquele ponto onde eu estava. Você estava, assim, procurando um grande teste, um negócio muito difícil, que você provava que ia conseguir fazer. Parecia algo extraordinário, né? Agora, você tinha essa coisa com o caminho da fé, igual o pessoal tem com o caminho de Santiago, buscando uma revelação, algum tipo de coisa assim? Olha, na época, não. Se fosse o caminho de Shiva, se fosse a Rota das Flores, se fosse qualquer outra coisa, eu acho que seria o mesmo sentimento. Na época, eu já tinha feito trabalho na Basílica de Aparecida, me agradava muito a ideia de chegar pedagando em Aparecida, né? Então, para quem não sabe, a Rafa, ela trabalhou, o escritório dela, né? Junto com os arquitetos, eles trabalharam na última reforma que teve lá na Basílica, tá? Eles fizeram com... Rafa, fala direito aí, vai. Então, a Basílica de Aparecida, ela foi construída há muitos anos, né? E ela nunca foi terminada. Então, tinha muitas coisas que tinham uns panos cobrindo, o pessoal da comunidade fazia como eles achavam melhor, assim, e como nas ideias deles, tal. E até que chegou uma época que o Bispo de Aparecida decidiu que ia terminar a Basílica. E aí, eles convidaram vários arquitetos para fazer propostas de como seria esse acabamento, né? Vários desses arquitetos decidiram se juntar para fazer uma proposta única. e o escritório que eu trabalhava entrou junto nessa composição. A gente fez o desenho do piso, a gente decidiu como ficou o altar. Onde tem a imagem de Nossa Senhora, foi feito um painel, né? O Cláudio Pastro que desenhou, ele fazia parte dessa equipe. Então, tudo isso foi determinado por esse grupo de arquitetos. E no final das contas, como eu e a Bruna éramos mais novas, a gente que fez todos os desenhos, né? O Cláudio, a Regina e a Laide, eles orientavam e eu e a Bruna, ó, lá só no AutoCAD. Lá no guia que a gente fez sobre o caminho da fé, tem todas essas histórias, mas bem mais legais, assim, mais profundas. Tem entrevista até com o Cláudio Pastro. Aliás, o comentário dele é lindo, assim, maravilhoso, né? Então, mas voltando, Rafa. Você queria com esse caminho, você buscava algum tipo de aprendizado, então? Se não era nada místico, assim, você achava que ia aprender com esse caminho? Ah, eu acho que eu ia progredir na bicicleta, né? Nesse sentimento que eu estava tendo de conquista mesmo. Como eu me sentia antes de uma incapacidade física e como eu passei a me sentir depois que eu comecei a fazer grandes distâncias. Esse Enduro, no dia a dia, ele foi o que você esperava ou foi mais difícil? No dia a dia, eu acho que logo de cara o caminho já me tocou em uma coisa que eu já, que já fazia parte de mim, né? Que é o relacionamento com as pessoas do caminho. Então, você chegar num lugar e ser acolhido por uma pessoa bem simples, né? Você dormir na casa de pessoas que estão te oferecendo tudo que elas têm e aquilo é quase nada, né? Isso daí foi muito tocante pra mim, então... Isso daí logo de cara o caminho já me pegou nisso, né? E depois as outras viagens de bicicleta... Esse é um tema que me agrada muito na viagem, né? Esse encontro com as pessoas no caminho, as pessoas que vão te acolher ou as pessoas que você vai cruzar no caminho mesmo. Principalmente nessa época que a Rafa foi, o caminho não estava tão estabelecido, não estava com tanta gente fazendo. E aí o que acontece? Você tem que ter uma pousada de tempo em tempo. E pra desenvolver isso, nem sempre você tem um hotel, uma pousada. Então o pessoal do caminho da fé ia lá e capacitava, sitiante capacitava alguém que era meio ligado com isso, de receber algum viajante e tal, ensinava. Olha, o peregrino é um cara tranquilo, né? Você serve pra ele o teu café da manhã, né? Você serve a cama que você tem, não tem problema. Ele é um cara que tem outra visão da viagem. Não precisa se constranger. E você pode sim, se você receber o peregrino, você está fazendo uma grande coisa. Sou nascido e criado em São Paulo, e por mais que a gente participava de comunidade, assim, da igreja e tudo mais, então você normalmente tem o coração mais aberto pra receber o diferente, né? Mas quando chegava num lugar, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei na Dona Cidinha, ela vem, ai, meus peregrinos! Eu falei, nossa, essa mulher vai querer alguma coisa de mim, né? Aquela visão desconfiada da pessoa de cidade grande, que tem uma certa barreira a receber coisas, né? Então eu acho que isso daí já foi, o caminho da fé já foi me amaciando nesse sentido também. Tá, e o relacionamento com o teu companheiro de viagem? Como que foi? Então, o Eric era uma pessoa interessante, assim, porque ele era super calmo, né? Ele estava com uma bicicleta de 21 marchas e eu estava com uma de 27, então eu conseguia pedalar mais devagar, mas continuava pedalando, e muitas vezes ele tinha que descer pra empurrar. E, eventualmente, em algumas partes que tinha descido, ele ia mais rápido, então teve vários momentos que a gente se distanciava, e aí um esperava o outro e tudo mais. Mas chegou um momento que começou a chover, e eu acho que ele não estava muito afim, assim, de seguir estritamente a linha do caminho, ele queria fazer o roteiro e se divertir, passar bem. A gente começou a entrar numa estrada que estava super lameada, e aí tinha que empurrar a bicicleta, e aí começou a colar o pneu, e aí ele começou a ficar nervoso, e começou a tirar, a parar, e não sei o que. Não, eu vou pelo asfalto. Eu falei, não, mas não vamos pelo asfalto, eu quero seguir a linha do caminho, vamos seguir a linha do caminho. Não, eu vou pelo asfalto. Aí eu fui tentar até limpar a bicicleta dele com a água que eu estava carregando. Não, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você quer ir pelo caminho, você vai pelo caminho, eu vou pelo asfalto. Mas de boa, assim, não chegou a dar uma briga, sabe? Assim, eu queria mesmo ir pelo caminho da fé, porque eu fui fazer o caminho da fé, e como que eu ia sair do caminho da fé? Uma cabeçadura, né? Aí é a cabeçadura. A primeira dificuldade que você tem no caminho, você pega e sai? Ah, eu acho que pode ser válido, isso vai de cada um. E assim, a melhor coisa que a gente fez foi ele seguir o caminho dele e eu seguir o meu caminho. Então, chegou na próxima cidade, eu encontrei ele sentadinho, me esperando no banco lá, bem na entrada da cidade. E eu fui lá naquele, nossa, estava um barro, assim, sem noção. E aí, aconteceu um negócio super interessante, eu empurrando a bicicleta, morro acima, tudo colando, né? Eu já estava com o braço cansado, porque a gente treina a perna, os braços a gente nunca treina, né? Daqui a pouco aparece um homem do nada, e o cara catou a minha bicicleta, não, eu empurro para você. E ele foi até o final do morro, conversando comigo, empurrando a minha bicicleta. Então, o caminho me entregou alguma coisa também, e eu acredito que para o Eric o caminho entregou outra coisa. Eu acho que tem, quando você decide fazer viagens em duas pessoas, em três e tudo mais, você tem que estar aberto para isso também, porque eventualmente você precisa passar por uma experiência que aquela pessoa não precisa. E aquela pessoa, eventualmente, precisa de uma experiência que você não precisa. Então, se chega nesse ponto, que cada um segue o seu caminho, que seja com tranquilidade, que seja, assim, não precisa acabar com a amizade por causa disso. E foi o que aconteceu. Depois, lá para frente, a gente se reencontrou na outra cidade e seguiu o caminho juntos. É interessante essa história da Rafa, porque, assim, ela estava, por opção, entrando numa situação complicada. Que você está numa estrada lameada e vai ficando cada vez mais difícil. Trava a roda é um obstáculo que ela não estava preparada, assim, não estava acostumada, na verdade. Aí, chega um auxílio. E aí você sente a caridade, você sente, assim, como o mundo é bom, como tem pessoas boas. Se você não se colocou nesse problema, se você vai só com o seu cartão de crédito e vai só pagando táxi, e pagando para as pessoas carregar a tua mala e tudo mais, você não sente a fraternidade do mundo. Por outro lado, tem uma outra coisa que eu acho interessante também, que me toca bastante. Quando eu decidi fazer o guia do caminho da fé, eu queria fazer o guia do caminho da fé. Tinha um cara que perguntou para mim, mas não tem o guia, tem uns corta-caminho também? Por que dá para fazer corta-caminho? Eu falei, não, o meu guia é do caminho da fé, não é dos corta-caminhos e do caminho da fé. Quando a gente faz um guia de uma região, que nem o guia do Paraná, por exemplo, que é uma região inteira, assim, tipo guia da mantequeira também. Meu, tem várias opções. Se você quiser ir por asfalto, você vai. Se você quiser ir por terra, você vai. Que é justamente para esse momento em que você está em uma situação muito crítica, está muito difícil dentro daquilo que você planejou, meu, você pega o asfalto, você tem informação boa ali. Não é só, ah, o cara falou que tem o asfalto. Só que a distância é muito maior para você fazer essa volta pelo asfalto. É muito mais, assim, altimetria. Você tem que passar em uma outra cidade, não sei das quantas. Não. Quando é uma região que a gente planeja, é várias opções. No caminho da fé, não. Aquela é a linha. Você opta por aquilo, você quer fazer aquilo. Eu acho que, eu concordo com a Rafaela, assim, no sentido que ela queria fazer o caminho da fé e não fazer corta-caminho. Mas aí é a opção dela. Bom, com tudo isso, né, Rafa? Eu acho que você aprendeu muita coisa, o caminho te ensinou muita coisa. Ah, sim. O que você podia falar para a gente sobre o que você aprendeu? Muitas coisas o caminho me ensinou, como receber a solidariedade daquele cara que me ajudou a levar a bicicleta no alto do morro. E outras coisas, outros aprendizados, eles vêm com os meus próprios erros, né? Eu tinha muito essa coisa de correr por causa da competição. E aí você vai gostando também da adrenalina, né? No primeiro dia, eu já levei um tombo, porque eu estava com peso na bicicleta e aí tinha uma curva, eu calculei fazer a curva como eu sempre faço. E aí a bicicleta foi, né? E eu saí voando. Nesse dia, eu já percebi que eu tinha que ter uma outra postura, eu tinha que ter uma outra forma de pilotar. Inclusive, porque se você se machuca no meio de uma viagem, obviamente, nunca é bom se machucar, mas se você está fazendo um passeio de um dia, você se machuca, no outro dia você está em casa, né? Se Deus quiser, não é nada de ruim, você vai lá, descansa, no outro dia você está bem. No meio de uma viagem, acabou a sua viagem. Se você se machuca de verdade, você tem que voltar para casa e acabou todos aqueles dias que você tinha para fazer alguma coisa legal, né? Rafa, você já tinha pedalado com o alforje? Você testou isso antes de começar a viagem? Então, esse foi o segundo erro. Eu comprei esses alforjes, né, sem pedir ajuda para ninguém para escolher. Eu comprei um bagageiro, eu deixei para instalar no dia que eu ia pegar o ônibus. Então, eu quase perdi o ônibus, porque eu fiquei lá no estacionamento do prédio, lá instalando o bagageiro para poder botar os alforjes, para poder pedalar até a rodoviária. Eu tive mais sorte que juízo e consegui chegar na rodoviária no último minuto com o Eric desesperado lá, achando que ia perder, ia para o caminho da fé sozinha. Bom, e por falar em alforje, então, o próximo erro. A bagagem que eu levei, né? Eu separei a minha bagagem como se fosse uma bagagem que eu levaria numa mochila, que eu levaria para uma viagem tradicional. E eu acabei enchendo esses alforjes, né, dois alforjes para fazer o caminho da fé. Eu sei que no segundo dia tem uma subida, tinha uma subida muito forte, acho que ali na Serra dos Limas. Gente, aquele alforje me puxava para trás, né, aquele monte de bagagem. Eu falei, não, isso aqui para mim não dá. E eu vi o meu colega, o Eric, ele levou só uma mochilinha. Não sei, acho que ele tinha uma troca de roupa, só ele não levou quase nada de bagagem. Falei, vou fazer que nem o Eric. Catei todas as minhas coisas em Andradas, pus dentro de uma caixa de Sedex, mandei para São Paulo e comprei só uma mochilinha dessas de 10 reais, sei lá quanto que eu paguei, uma mochilinha vagabundinha. Coloquei só aquilo que, acho que meio que eu comparei o que o Eric estava levando. Falei, vou levar só o que ele está levando assim, né, e que cabe dentro de uma mochilinha. Embrulhei num saco plástico e coloquei em cima do bagageiro. Ficou super leve a minha bagagem. E por que você não pôs a mochila nas costas? Então, porque aí vem o outro erro. Eu estava com uma mochila de hidratação, que é algo que é bem difundido no mountain bike. Eu não ia levar a mochila nas costas também porque eu acho que ficaria muito peso, né, não sei. No fundo, o pessoal usa mochila de hidratação, principalmente quem faz mountain bike. É que está pedalando com pressa, está com competição, quer ter performance e tudo mais. E aí você não precisa parar para pegar a água, você pode ir pedalando e tomando a água. Coisa que quem vem para apreciar a natureza, né, pode parar, abrir a garrafinha, tomar. Eu não sei, eu acho que sim. Agora, tudo que você coloca no teu corpo, aumenta o peso do teu corpo, obviamente, né. Se você tem 70 quilos, você coloca 2 quilos de água, você fica com 72 quilos. Aí você passa a ter 72 quilos em cima do selim, que é onde o teu corpo tem contato com a bicicleta, que recebe o peso. Ou então, quando você está de pé, ele vai para o pedal. Então, quer dizer, é uma coisa que vai, no decorrer, vai fazendo você sofrer a bunda, né. Que é a parte que, pelo menos para mim, é a parte que faz eu parar de pedalar, não é o músculo da perna. Isso não tem mais esse problema. O problema é esse parte delicada que não adianta se treinar, que nunca, ela não foi, o homem não foi feito para andar de bicicleta. A bicicleta é um veículo fascinante, mas ele não foi feito para andar de bicicleta, o homem foi feito para caminhar. E aí vem o último erro, que também é por causa de equipamento, né. Eu pedalava de sapatilha, que é algo bastante difundido no mountain bike e principalmente para quem faz competição. E aí fui com a minha sapatilha, tive que levar outro sapato, levar chinelo, né, todo esse monte de tralha, porque você está com uma sapatilha, eu tinha uma sapatilha rígida, ela tinha uns cravos, assim, que até dava para você caminhar com ela, mas era muito ruim. Todas essas partes que eu tive que empurrar a bicicleta no barro, acabou a função dela de sapatilha, né, porque aquele taquinho que tem embaixo dela fica todo sujo e aí praticamente, dependendo de onde você estiver, você tem que lavar ele para ele voltar a engatar no pedal. Para você realmente viajar e estar pronto para qualquer tipo de terreno, a sapatilha não é o mais recomendado. Mas se você já viajou de bicicleta, você também teve seu dia de cicloturista de primeira viagem. Então conta para a gente aí nos comentários o que foi de pior que você se enganou nessa primeira experiência. Tá, mas então você só fez cagada? Duvido. Tem alguma coisa que você percebeu que estava certo já desde o começo? Eu acho que a primeira coisa é você realmente estar disposto a aprender com o caminho. Então, logo que eu percebi as coisas que eu estava fazendo, que não estavam compatíveis com a atividade que eu estava executando, eu fui tentando dar um jeito no caminho. Então, eu mandei minhas coisas de volta para casa e fiquei com uma bagagem menor. Fui me adaptando às situações que foram sendo colocadas para mim no próprio caminho. A outra coisa foi saber minimamente sobre o caminho, as distâncias, a altimetria. Na época ainda não tinha o Guia do Caminho da Fé e o pouco que eu tinha me ajudou a saber um pouco do que eu ia enfrentar no dia seguinte para eu poder ponderar a minha energia, né? Se eu pedalava mais forte, se eu pedalava mais devagar. Eu consegui ter um pouco essa dinâmica de ter um certo planejamento, mesmo que seja mínimo, para você ter uma viagem mais agradável. E a última coisa foi um corta-vento. Eu nunca tinha ouvido falar de teoria de quatro camadas, mas eu acabei levando blusas separadas e eu pude, então, fazer essa composição, porque no Caminho da Fé tem lugares que de manhã é muito frio e no final do dia também. E durante o dia é muito quente. Bom, depois desse Caminho da Fé, você ainda fez um monte de viagens. E hoje, o que você faria? O que você tem para falar para as pessoas? Hoje, tem uma literatura grande sobre isso. A gente mesmo já escreveu vários guias sobre várias regiões do Brasil e tem até um livro, Aqueles Sete Passos Andinos, que é como se você se preparar para uma grande viagem de bicicleta. Então, cada roteiro, ele tem as suas especificidades. E aí, eu acredito que, assim, estudando um pouco o roteiro e as especificidades dele, e estudando essa literatura, eu chegaria a melhores conclusões do que aquelas que eu cheguei daquela forma mais afobada e, assim, um pouco até inconsequente da minha primeira viagem. Assim como tudo que a gente vai fazer na vida, que a gente quer desenvolver na vida, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar. Eu acredito que cada um pode encontrar o seu caminho, as suas soluções, para ter uma viagem agradável, para poder desfrutar de verdade o caminho, mesmo que ele apresente grandes dificuldades. Mas a parte que eu mais gosto de toda essa história da Rafaela é que, eventualmente, foi porque ela fez o caminho, porque ela teve esses aprendizados, que a gente, alguns meses depois que ela fez o caminho da fé, a gente se encontrou. E ela já tinha aprendido tudo isso. Eu não tive nem que ensinar, nem fazer nada, não tive disputa com ela. Ela já sabia o caminho que ela queria tomar e a gente começou a caminhar junto. E isso, meu, isso é muito forte, porque, além do caminho sair de fé, ele é casamenteiro, né? Bom, pessoal, mas se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o like, se puder contribuir com o nosso projeto, tem um apoia-se, tem um seja-membro. E, mais que nada, muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima, então. Até a próxima. Tchau. Tchau.